Você deixou de viver comigo Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você deixou de viver comigo Deixou o seu abrigo pra viver no cabaré Você sabe que eu sou louco por ti Eu só vou resistir se você quiser Milandra, safada, traíra Eu te dei uma vida, eu te fiz mulher Safada, se tu não voltar Vou aí bagunçar dentro do cabaré Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Rapariga, rapariga Você foi embora acabando de ver com a minha vida Maravilhoso!